Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jefferson Santana, eu sou aluno de engenharia da computação da Universidade do Vale do São Francisco, membro do projeto ProSPB e para mim participar da arena de participação social foi algo, uma experiência muito enriquecedora, muito importante porque aqui foi lançada a política nacional de participação social e é algo, é um marco na história do nosso país, é algo que tem tudo a ver com as demandas sociais que estão surgindo, é uma nova forma de participação, um novo canal, então para mim que trabalho com software público, com software livre é algo muito decisivo. O meu projeto ele trabalha basicamente com software público, a gente visa difundir o software público, capacitar agentes e tornar ele mais conhecido e colaborar com o portal do software público na medida do possível.